Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer um artigo muito quente para vocês, muito quente, publicado no dia 24 de fevereiro de 2014, já tem uns 4 aninhos, por que o nazismo era socialismo e porque o socialismo é totalitário. Então é realmente um artigo para mostrar, ó, nazismo era socialismo, nazismo era de esquerda, era muito mais próximo de esquerda do que de direita, pelo menos, assim, na melhor das hipóteses, na maior das boas-vontades, mas assim, é socialismo, é socialismo, nazismo é socialismo. Tanto é que o Mises e o Hayek, já naquela época, já na década de 40, durante a guerra, falavam de modelo soviético de socialismo e modelo alemão de socialismo. É socialismo. É socialismo. Não se engane, não caia na conversa. Não caia na conversa. Depois da leitura, eu volto nessa discussão e a gente vê isso com um pouco mais de detalhe. Até porque o artigo pode já resolver muitas das coisas que podem aparecer. É um artigo de 7 páginas, pode ser um pouquinho mais longo do que a gente está acostumado, mas não é assim tão mais longo. Então, eu vou começar a leitura. Ele foi escrito por George Reisman. E, aqui vamos nós. Por que o socialismo, por que o nazismo era socialismo e por que o socialismo é totalitário? Minha intenção é expor dois pontos principais. Número 1, mostrar que a Alemanha nazista era um estado socialista e não capitalista. E, número 2, mostrar por que o socialismo, compreendido como um sistema econômico baseado na propriedade estatal dos meios de produção, necessariamente requer uma ditadura totalitária. A caracterização da Alemanha nazista como um estado socialista foi uma das grandes contribuições de Ludwig von Mises. Quando nos recordamos de que a palavra nazi era uma abreviatura de Der Nationalsozialist, Deutsche Arbeiterspartei, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a caracterização de Mises pode não parecer tão notável. O que se poderia esperar do sistema econômico de um país comandado por um partido com um socialista não obstante, além de Mises e seus leitores, praticamente ninguém pensa na Alemanha nazista como um estado socialista. E é muito mais comum se acreditar que ela representou uma forma de capitalismo, aquilo que comunistas e marxistas em geral têm alegado. A base do argumento de que a Alemanha nazista era capitalista é o fato de que a maioria das indústrias foi aparentemente deixada em mãos privadas. O que Mises identificou foi que a propriedade privada dos meios de produção existia apenas nominalmente sob o regime nazista, e que o verdadeiro conteúdo da propriedade dos meios de produção residia no governo alemão. A posição do que se alega terem sido proprietários privados era reduzida essencialmente a função de pensionistas do governo, como Mises demonstrou. A propriedade governamental, de fato, dos meios de produção, como Mises definiu, era uma consequência lógica de princípios coletivistas fundamentais adotados pelos nazistas, como o de que o bem comum vem antes do bem privado, e de que o indivíduo existe como meio para os fins do estado. Se o indivíduo é um meio para os fins do estado, então, é claro, também o é sua propriedade. Do mesmo modo em que ele pertence ao estado, sua propriedade também pertence. Mas o que especificamente estabeleceu o socialismo de fato na Alemanha nazista foi a introdução do controle de preços e salários em 1936. Tais controles foram impostos como resposta ao aumento na quantidade de dinheiro na economia praticada pelo regime nazista desde a época da sua chegada ao poder, no início de 1933. O governo nazista aumentou a quantidade de dinheiro no mercado como meio de financiar o vasto aumento nos gastos governamentais devido a seus programas de infraestrutura, subsídios e rearmamento. O controle de preços e salários foi imposto em resposta ao aumento de preços resultante desta inflação. O efeito causado pela combinação entre inflação e controle de preços foi a escassez. Ou seja, a situação na qual a quantidade de bens que as pessoas tentam comprar excede a quantidade disponível para a venda. As escassezes, por sua vez, resultam em caos econômico. Não se trata apenas da situação em que consumidores que chegam mais cedo estão em posição de adquirir todo o estoque de bens, deixando o consumidor que chega mais tarde sem nada. Uma situação a que os governos tipicamente respondem impondo racionamentos. Escassezes resultam em caos por todo o sistema econômico. Elas tornam aleatória a distribuição de suprimentos entre as regiões geográficas, a alocação de um fator de produção dentre seus diferentes produtos, a alocação de trabalho e capital dentre os diferentes ramos do sistema econômico. Face à combinação de controle de preços e escassezes, o efeito da diminuição na oferta de um item não é, como seria um comércio livre, o aumento do preço e da lucratividade, operando o fim da diminuição da oferta ou a reversão da diminuição se esta tiver ido longe demais. O controle de preços proíbe o aumento do preço e da lucratividade. Ao mesmo tempo, as escassezes causadas pelo controle de preços impedem que aumentos na oferta reduzam o preço e a lucratividade de um bem. Quando há uma escassez, o efeito de um aumento na oferta é apenas a redução da severidade desta escassez. Apenas quando a escassez é totalmente eliminada é que um aumento na oferta necessita de uma diminuição no preço, trazendo consigo uma diminuição na lucratividade. Como resultado, a combinação de controle de preços e escassezes torna possíveis movimentos aleatórios de oferta sem qualquer efeito no preço ou na lucratividade. Nesta situação, a produção de bens dos mais triviais e desimportantes, como bichinhos de pelúcia, pode ser expandida à custa da produção dos bens importantes e necessários, como medicamentos, sem efeito sobre o preço ou lucratividade de nenhum dos bens. O controle de preços impediria que a produção de remédios se tornasse mais lucrativa, conforme a sua oferta fosse diminuindo, enquanto a escassez, mesmo de bichinhos de pelúcia, impediria que sua produção se tornasse menos lucrativa, conforme sua oferta fosse aumentando. Como Mises demonstrou, para lidar com os efeitos indesejados decorrentes do controle de preços, o governo deve abolir o controle de preços ou ampliar tais medidas. Precisamente, o controle sobre o que é produzido, em qual quantidade, por meio de quais métodos e a quem é distribuído, ao qual me referi anteriormente. A combinação de controle de preços com estas medidas ampliadas constituem a socialização de fato do sistema econômico, pois significa que o governo exerce todos os poderes substantivos de propriedade. Este foi o socialismo instituído pelos nazistas. Mises o chama de modelo alemão, ou nazista de socialismo, em contraste ao mais óbvio socialismo dos soviéticos, ao qual ele chama de modelo russo, ou bolchevique de socialismo. O socialismo, é claro, não acaba com o caos causado pela destruição do sistema de preços. Ele apenas perpetua esse caos. E se introduzido sem a existência prévia do controle de preços, de preços, seu efeito é inaugurar este mesmo caos. Isto porque o socialismo não é um sistema econômico verdadeiramente positivo. É meramente a negação do capitalismo e seu sistema de preços. E como tal, a natureza essencial do socialismo é a mesma do caos econômico resultante da destruição do sistema de preços por meio do controle de preços e salários. Quero demonstrar que a imposição de cotas de produção no estilo bolchevique de socialismo, com a presença de incentivos por todos os lados para que estas sejam excedidas, é uma fórmula certa para a escassez universal da mesma forma como ocorre quando se controla preços e salários. No máximo, o socialismo meramente muda a direção do caos. O controle do governo sobre a produção pode tornar possível uma maior produção de alguns bens de especial importância para si mesmo, mas faz isso à custa de uma devastação de todo o resto do sistema econômico. Isto porque o governo não tem como saber dos efeitos no resto do sistema econômico da sua garantia da produção dos bens, aos quais atribui especial importância. Os requisitos para a manutenção do sistema de controle de preços e salários trazem à luz a natureza totalitária do socialismo. Mais obviamente, é claro, na variante alemã ou nazista de socialismo. Mas também no estilo soviético. Podemos começar com o fato de que o alto interesse financeiro dos vendedores operando sob o controle de preços seja de contornar tais controles e aumentar seus preços. Compradores, antes impossibilitados de obter os bens, estão dispostos a, na verdade, ansiosos para pagar estes preços mais altos como meio de garantir os bens por eles desejados. Nestas circunstâncias, o que pode impedir o aumento dos preços e o desenvolvimento de um imenso mercado negro? A resposta é a combinação de penas severas com uma grande probabilidade de ser pego e, então, realmente punido. É provável que meras multas não gerem a dissuação necessária. Elas serão tidas como simplesmente um custo adicional. Se o governo deseja realmente fazer valer o controle de preços, é necessário que imponha penalidades comparadas àquelas dos piores crimes. Mas a mera existência de tais penas não é o bastante. O governo deve tornar realmente perigosa a condução de transações no mercado negro. Deve fazer com que as pessoas temam que, agindo desta forma, possam, de alguma maneira, ser descobertas pela polícia, acabando na cadeia. Para criar tal temor, o governo deve criar um exército de espiões e informantes secretos. Por exemplo, o governo deve fazer com que o dono da loja e o seu cliente tenham medo de que, caso venham a se engajar em uma transação no mercado negro, algum outro cliente na loja vá lhe informar. Devido à privacidade e sigilo em que muitas transações no mercado negro ocorrem, o governo deve ainda fazer com que qualquer participante de tais transações tenha medo de que a outra parte possa ser um agente da polícia tentando apanhá-lo. O governo deve fazer com que as pessoas temam até mesmo seus parceiros de longa data, amigos e parentes, pois até eles podem ser informantes. E, finalmente, para obter condenações, o governo deve colocar a decisão sobre a inocência ou culpa em casos de transações no mercado negro nas mãos de um tribunal administrativo ou seus agentes de polícia presentes. Não pode contar com julgamentos por júris, devido à dificuldade de se encontrar número suficiente de jurados dispostos a condenar a vários anos de cadeia um homem cujo crime foi vender alguns quilos de carne ou um par de sapatos acima do preço máximo fixado. Em suma, a partir daí, o requisito apenas para a aplicação das regulamentações de controle de preços é a adoção de características essenciais de um Estado totalitário. Nominalmente, o estabelecimento de uma categoria de crimes econômicos, em que a pacífica busca pelo alto interesse material é tratada como uma ofensa criminosa grave. Para tanto, é necessário o estabelecimento de um aparato policial totalitário, repleto de espiões e informantes com o poder de prisões arbitrárias. Claramente, a imposição e a fiscalização do controle de preços requerem um governo similar à Alemanha de Hitler ou à Rússia de Stalin, no qual praticamente qualquer pessoa pode ser um espião da polícia, e no qual uma polícia secreta existe e tem o poder de prender pessoas. Se o governo não está disposto a ir tão longe, então, nesta medida, o controle de preços se prova inaplicável e simplesmente entra em colapso. Nesse caso, o mercado negro assume maiores proporções. Observação. Não estou sugerindo que o controle de preços foi a causa do reino de terror instituído pelos nazistas. Estes iniciaram seu reino de terror bem antes da decretação do controle de preços. Como resultado, o controle de preços foi decretado em um ambiente feito para a sua aplicação. As atividades do mercado negro exigem o cometimento de outros crimes. Sob o socialismo, de fato, a produção e a venda de bens no mercado negro exige o desafio às regulamentações governamentais no que diz respeito à produção e à distribuição, bem como o desafio ao controle de preços. Por exemplo, o governo pretende que os bens que são vendidos no mercado negro sejam distribuídos de acordo com o seu planejamento e não de acordo com o do mercado negro. O governo pretende, igualmente, que os fatores de produção usados para se produzir aqueles bens sejam utilizados de acordo com o seu planejamento e não com o propósito de suprir o mercado negro. Sobre um sistema socialista de direito, como o que existia na Rússia Soviética, no qual o ordenamento jurídico do país, aberta e explicitamente, tornava o governo o proprietário dos meios de produção, toda a atividade do mercado negro necessariamente exige a apropriação indébita ou o roubo de propriedade estatal. Por exemplo, considerava-se que os trabalhadores e gerentes de fábricas na Rússia Soviética, que tiravam produtos destas para vender no mercado negro, estavam roubando matéria-prima fornecida pelo Estado. Além disso, em qualquer tipo de Estado socialista, nazista ou comunista, o plano econômico do governo é parte da lei suprema do país. Temos uma boa ideia do quão caótico é o chamado processo de planejamento do socialismo. O distúrbio adicional causado pelo desvio para o mercado negro, de suprimentos de produção e outros bens, é algo que o Estado socialista toma como um ato de sabotagem ao planejamento econômico nacional. E sabotagem é como o ordenamento jurídico dos Estados socialistas se refere a isto. Em concordância com este fato, atividades de mercado negro são, com frequência, punidas com pena de morte. Um fato fundamental que explica o reino de terror generalizado encontrado sobre o socialismo é o incrível dilema em que o Estado socialista se coloca em relação à massa de seus cidadãos. Por um lado, o Estado assume total responsabilidade pelo bem-estar econômico individual. O estilo de socialismo russo, ou bolchevique, declara abertamente esta responsabilidade. Esta é a fonte principal de seu apelo popular. Por outro lado, o Estado socialista desempenha essa função de maneira desastrosa, desastrosa, tornando a vida do indivíduo um pesadelo. Todos os dias de sua vida, o cidadão de um Estado socialista tem de perder tempo em infindáveis filas de espera. Para ele, os problemas enfrentados pelos americanos com a escassez de gasolina nos anos 1970 são normais. Só que ele não enfrenta este problema em relação à gasolina, pois ele não tem um carro e nem a esperança de ter. Mas sim em relação aos itens de vestuários, verduras, frutas e até mesmo pão. Pior ainda, ele é forçado a trabalhar em um emprego que não foi por ele escolhido e que, por isso, deve odiar. Já que sob escassezes, o governo acaba por decidir a alocação de trabalho da mesma maneira que faz com a alocação de fatores de produção materiais. E ele vive em uma situação de inacreditável superlotação, com quase nenhuma chance de privacidade. Frente à escassez habitacional, pessoas estranhas são designadas pelo governo a morarem juntas. Famílias são obrigadas a compartilhar apartamentos. Um sistema de passaportes e vistos internos é adotado a fim de limitar a severidade da escassez habitacional em áreas mais desejáveis do país. Expondo suavemente, uma pessoa forçada a viver em tais condições deve ferver de ressentimento e hostilidade. Contra quem seria ilógico que os cidadãos de um Estado socialista dirigissem seu ressentimento e hostilidade se não o próprio Estado socialista? Contra o mesmo Estado socialista que proclamou sua responsabilidade pela vida deles, prometeu uma vida de bênção e que é responsável por proporcionar-lhes uma vida de inferno. De fato, os dirigentes de um Estado socialista vivem um dilema no qual diariamente encorajam o povo a acreditar que o socialismo é um sistema perfeito em que os maus resultados só podem ser fruto do trabalho de pessoas más. Se isso fosse verdade, quem poderiam ser estas pessoas más serão os próprios líderes que não apenas tornaram a vida de um inferno, mas perverteram a esse ponto um sistema supostamente perfeito? A isso se segue que os dirigentes de um Estado socialista devem temer seu povo. Pela lógica das suas ações e ensinamentos, o fervilhante e borbulhante ressentimento do povo deveria ajorrar e engolí-los numa orgia de vingança sangrenta. Os dirigentes sentem isso, ainda que não admitam abertamente, e, portanto, sua maior preocupação é sempre manter fechada a tampa da cidadania. Consequentemente, é correto, mas bastante inadequado, dizer apenas que o socialismo carece de liberdade de imprensa e expressão. Carece, é claro, destas liberdades. Se o governo é dono de todos os jornais e gráficas, se ele decide para quais propósitos a prensa e o papel devem ser disponibilizados, então, obviamente, nada que o governo não desejar poderá ser impresso. Se a ele pertence em todos os salões de assembleias e encontros, em nenhum pronunciamento público ou palestra que o governo não queira, não poderá ser feito. Mas o socialismo vai muito além da mera falta de liberdade de imprensa e de expressão. Um governo socialista aniquila totalmente estas liberdades, transforma a imprensa e todo o foro público em veículos de propaganda histérica em prol de si mesmo, e pratica cruéis perseguições a todo aquele que ouse desviar-se de uma polegada da linha do partido oficial. A razão para isto é o medo que o dirigente socialista tem do povo. Para se proteger, eles devem ordenar que o Ministério de Propaganda e a Polícia Secreta façam de tudo para reverter este medo. O primeiro deve tentar desviar constantemente a atenção do povo quanto à responsabilidade do socialismo e dos dirigentes socialistas em relação à miséria do povo. O outro deve desestimular e silenciar qualquer pessoa que possa, mesmo que remotamente, sugerir a responsabilidade do socialismo ou de seus dirigentes em relação à miséria do povo. Ou seja, deve desestimular qualquer um que comece a mostrar sinais de que está pensando por si mesmo. É por causa do terror dos dirigentes e da sua necessidade desesperada de encontrar bodes expiratórios para falhas do socialismo que a imprensa de um país socialista está sempre cheia de histórias sobre conspirações e sabostagens estrangeiras e sobre corrupção e mau gerenciamento da parte de oficiais subordinados. E porque, periodicamente, é necessário desmascarar conspirações domésticas e sacrificar oficiais superiores e facções inteiras do partido em gigantescos expurgos. E é por causa do seu terror e da sua necessidade desesperada de esmagar qualquer suspiro de oposição impotencial que os dirigentes do socialismo não ousam permitir nem mesmo atividades puramente culturais que não estejam sob o controle do Estado. pois se o povo se reúne para uma mostra de arte ou um sarau de literário que não seja controlado pelo Estado os dirigentes devem temer a disseminação de ideias perigosas. Quaisquer ideias não autorizadas são ideias perigosas pois devem levar o povo a pensar por si mesmo e a partir daí começar a pensar sobre a natureza do socialismo e de seus dirigentes. Estes devem temer a reunião espontânea de qualquer punhado de pessoas em uma sala e a usar a polícia secreta e seu aparato de espiões informantes e mesmo o terror para impedir tais encontros ou ter certeza de que seu conteúdo é inteiramente inofensivo do ponto de vista do Estado. O socialismo não pode ser mantido por muito tempo exceto por meio do terror. Assim que o terror é relaxado recentemente hostilidade logicamente começa a jorrar contra seus dirigentes. o palco está montado então para uma revolução ou uma guerra civil. De fato na ausência do terror ou mais corretamente de um grau suficiente de terror o socialismo seria caracterizado por uma infindável série de revoluções e guerras civis conforme cada novo grupo o dirigente se mostrasse tão incapaz de fazer o socialismo funcionar quanto foram seus predecessores. A inescapável conclusão a ser traçada é a de que o terror experimentado nos países socialistas não foi simplesmente culpa de homens maus como Stalin mas sim algo que brota da natureza do sistema socialista. Stalin vem à mente porque sua incomum perspicácia e disposição ao uso do terror foram as características específicas mais necessárias para um líder socialista se manter no poder. Ele ascendeu ao topo por meio de um processo de seleção natural socialista a seleção do pior. Por fim é necessário antecipar um possível mal entendido em relação a minha tese de que o socialismo é totalitário por natureza. Diz respeito aos países supostamente socialistas dirigidos por socialdemocratas como a Suécia e outros países escandinavos que claramente não são ditaduras totalitárias. Neste caso é necessário que se entenda que não sendo estes países totalitários não são também socialistas. os partidos que os governam podem até sustentar o socialismo como sua filosofia e ser o fim último mas socialismo não é o que eles implementam como seu sistema econômico. Na verdade o sistema econômico vigente em tais países é a economia de mercado obstruída como Mises definiu. Ainda que seja mais obstruído do que o nosso em aspectos importantes seu sistema econômico é essencialmente similar ao nosso no qual a força motora característica da produção e da atividade econômica não é o governo mas sim a iniciativa privada motivada pela perspectiva de lucro. A razão pela qual socialdemocratas não estabelecem o socialismo quando estão no poder é que eles não estão dispostos a fazer o que seria necessário. O estabelecimento do socialismo como um sistema econômico requer um ato maciço de roubo. Os meios de produção devem ser expropriados de seus donos e tomados pelo Estado. É virtualmente certo que tais expropriações provoquem grande resistência por parte dos proprietários resistência que só pode ser vencida pelo uso de força bruta. Os comunistas estavam e estão dispostos a usar esta força como evidenciado na União Soviética. Seu caráter é o dos ladrões armados preparados para matar caso isso seja necessário para dar cabo dos seus planos. O caráter dos socialdemocratas em contraste é mais próximo ao dos batedores de carteira. Eles podem até falar em coisas grandiosas mas não estão dispostos a praticar a matança que seria necessária e desistem ao menor sinal de resistência séria. Já os nazistas em geral não tiveram que matar para expropriar a propriedade dos alemões fora os judeus. Isto porque como vimos eles estabeleceram o socialismo discretamente por meio do controle de preços que serviu para manter a aparência de propriedade privada. Os proprietários eram então privados de sua propriedade sem saber e portanto sem sentir a necessidade de defendê-la pela força. Creio ter demonstrado que o socialismo o socialismo de verdade é totalitário pela sua própria natureza. e este é o artigo. Essa leitura um pouco longa eu confesso ela mostra uma coisa muito simples. Para você impor o socialismo você tem que ter monopólio da força. Você tem que mandar na população você tem que causar o terror na população. e por causa disso a gente vê as polícias secretas da Alemanha da União Soviética aquele monte de propaganda nazista aquele monte de propaganda comunista tudo isso é necessário para o socialismo funcionar. Tudo isso é consequência de um Estado socialista para ele se manter. isso é o socialismo é terror é propaganda inesgotável é uma polícia secreta é você tentar controlar tudo e todos é o Estado totalitário totalitário de total tudo dentro do Estado nada fora do Estado nada contra o Estado isso daí é o fascismo isso daí é o nazismo isso daí é o comunismo o comunismo soviético isso é socialismo totalitarismo sabe Alemanha Itália fascistas então elas são muito mais próximas do socialismo Alemanha Alemanha é socialista mas essas economias elas são assim elas estão a um passo de virarem o comunismo soviético a um passo a um passo esse passo é simplesmente falar olha você não é mais dono da sua coisa agora o dono sou eu mesmo o nazismo ele é um passo antes porque ele ainda fala que a propriedade é sua mas é o Estado que manda entenderam o caráter do planejamento central eu quero trazer para essa discussão o caráter de positivismo eu quero eu quero muito falar de filosofia nesses vídeos o que que é o positivismo é você acreditar que a pessoa acerta é você acreditar que o método certo vai trazer o progresso então você tenta implantar esse método na hora que você faz isso você está fazendo planejamento você está querendo tomar conta de todas as coisas e por isso o positivismo ele vai levar ao socialismo porque você vai estar colocando controle você vai estar colocando o Estado como o grande planejador da sociedade como o grande visionário que vai aplicar a fórmula correta para que o progresso seja feito isso que é positivismo isso que é socialismo socialismo é acreditar que você que o seu Estado que a sua nação vai ser próspera por adotar as ideias corretas que são as socialistas isso é positivismo isso é controle e isso leva ao que a gente leu nesse artigo agora polícia secreta propaganda censura fim da liberdade de expressão o governo dizendo onde você mora onde você trabalha com o que você trabalha de quem você vai ser amigo o que você vai ler o que você vai aprender o que você vai pensar isso é socialismo e aí olha que interessante que acabou de me ocorrer vocês têm percebido que as manifestações de esquerda são muito mais violentas do que as manifestações de direita vocês percebem que as pessoas de esquerda geralmente tem um vínculo ideológico com a filosofia socialista forte é um vínculo emocional se você começa a descortar essa pessoa começa a sair do sério começa a se alterar começa a gritar começa a se alterar começa a ficar agressiva porque é que estados socialistas são tão perigosos são tão violentos porque as pessoas que defendem essas ideias estão dispostas a sacrificar muita coisa para chegar nessa utopia que eles acreditam estão dispostas a fuzilar os burgueses estão dispostas a agredir os outros porque no fundo elas acreditam que estão te defendendo te ajudando elas acreditam do fundo do coração que as ideias delas são as corretas que as ideias delas são as ideias da paz da bondade da prosperidade da justiça e da igualdade e por isso elas se sentem no direito de te agredir para o seu bem por isso elas se sentem no direito de te atacar de te agredir de impor a vontade dela a sua sobre a sua ela acredita que a ideia dela é melhor do que a sua e por isso ela vai impor a dela sobre você por isso que o socialismo sempre termina em sangue sempre termina em repressão sempre termina com o oposto de tudo aquilo que foi prometido mas a culpa é da crise mundial é dos judeus é dos burgueses é da raça inferior é culpa vai ser de tudo isso menos da ideia incorreta menos do autoritarismo do totalitarismo vocês entendem como todas essas filosofias andam juntas lado a lado vocês conseguem vislumbrar vocês conseguem ver enxergar tudo é uma coisa só a minha ideia é melhor do que a sua então eu vou te submeter a minha ideia a força mesmo que você não queira e se você depois disso do meu mundo utópico construído você se manter contra eu vou ter que te castigar eu vou ter que te tornar eu vou ter que te mostrar eu vou ter que te revelar como um inimigo político um traidor político e você vai trabalhar em campos de trabalho forçado os gulags os campos de trabalho forçado da Alemanha não era só judeus que iam pra lá todos os inimigos do governo iam pra esses campos de concentração e as pessoas trabalham lá até morrer raramente as pessoas saem de lá com vida raramente isso é o terror isso pensa pensa um pouco imagina se existisse um lugar aqui no Brasil aqui em São Paulo onde o governo decretasse quem ia trabalhar lá o quanto ia comer e quando ia sair em condições péssimas isso é escravidão isso é escravidão isso é terror isso é o que o socialista defende em última instância não existe socialismo e liberdade não existe não se pode ter socialismo com liberdade e não se pode ter liberdade com socialismo são ideias excludentes são ideias quase opostas se você tem liberdade consequentemente ela não é socialismo e se você tem socialismo não tem liberdade você pode se enganar o quanto você quiser mas não existe socialismo e liberdade não existe eu posso repetir isso com todas as letras quantas vezes fizer com a entonação que for não existe socialismo com liberdade e se existe liberdade não existe socialismo impor o socialismo é atacar a liberdade impor o socialismo é impor a vontade de alguns poucos sobre a vontade dos outros é atacar a liberdade do outro e por que que uma pessoa tem o direito de atacar a liberdade do outro não tem por isso o socialismo é antiético é antinatural não é natural do ser humano porque se um socialista defende que aquela ideia dele é a melhor e que ele vai implementar por que que uma outra pessoa não pode impor a dela o socialista ele sempre acredita que as ideias dele vão ser aplicadas quando ele defende o estado quando ele defende o governo quando ele defende o socialismo só que ele esquece que a pessoa que vai estar no governo mandando e tomando as decisões não é ele e as ideias vão ser muito diferentes das dele vão ser ideias com as quais ele não concorda por isso que socialistas de grupos diferentes se odeiam e se matam por isso que os nazistas brigaram com os bolcheviques por isso que grupos diferentes aqui até mesmo dentro do Brasil por isso que grupos diferentes de esquerda se matam eles só não deixam isso transparente pega o pessoal o PT e o PC do B são todos de esquerda mas eles são eles tem uma briga violenta entre eles violenta pensa no primeiro turno das eleições quando todos eles estão competindo então eu fico eu fico com uma raiva no coração na hora que eu estou falando sobre socialismo vocês percebem pelo meu tom de voz não é uma coisa alegre pra mim falar sobre isso é sobre terror é sobre nossa é horrível e o pior ainda é ouvir essas pessoas dizendo que os problemas da civilização são culpa do capitalismo elas não entenderam o que é socialismo não entenderam o que é capitalismo essas pessoas não entenderam nada nada não entenderam nada então assim se você acha se você acredita nessas coisas então você não entendeu o que você está defendendo e você não entendeu o que você está criticando ou se entendeu está defendendo isso porque você tem alguma coisa ligada ah então me passa alguma coisa pra eu entender bom tá bom esse texto é o primeiro na descrição eu vou deixar mais alguns tá eu espero que vocês tenham gostado da leitura espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham aprendido e espero que vocês tenham se entretido uma boa noite